o macaco pedindo comida aqui ó deram maçã pra ele tá comendo maçã dá uma pra ele romeiro uma maçã pra ele dá uma goiaba tem goiaba aí dá uma goiaba dá uma goiaba só uma goiaba só uma goiaba só uma goiaba ele vai te roubar com vocês cadê a goiaba? cadê a goiaba romeu? tá em cima da mesa lá a goiaba romeu? é romeu? tá lá em cima lá a goiaba em cima da mesa deixa ele pegar a cozinha só mandar pra ele deixa ele pegar não quenho aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ó ele vai pegar as cozinha da mesa a gente pega não menino aqui ó 5 oí ó E aí